Então receba o amor do pai e compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor, porque já tem odio demais Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração Paz e Senhor, meus queridos, voltei e hoje eu venho trazer pra vocês A continuação daquele vídeo, eu vejo demônios E gente, infelizmente, isso não é um orgulho pra mim Eu venho contar pra vocês hoje como que foi depois daquele testemunho A continuação, que foi uns três dias depois, o que aconteceu Eu tava aqui em casa, eu tava arrumando aqui a casa Tava prestes a dormir e o meu marido, ele ainda tava trabalhando no turno da noite Então ele demorava pra chegar aqui em casa, eu ficava bem sozinha Deus me mostrou, eu sei que eu fui na cozinha, eu tava normal Mais uma vez, eu normal aqui em casa, não tava com medo Eu acho que fui tomar água, não sei o que eu fui fazer E fui na cozinha, de repente eu me deparo Quando eu saio aqui do meu quarto, a máquina de lavar roupa fica na minha cozinha E em frente à máquina de lavar roupa é o meu quarto, é a porta do meu quarto Então eu vi, me deparei com um demônio E esse demônio, ele tava agachado na posição de um sapo E ele olhava pra mim com raiva, sabe? E ele olhava pra mim e ele tinha, ele era todo negro Ele tinha um rabo enorme E esses dias, por acaso, esses dias eu tava na casa da minha mãe E a gente tava assistindo um filme E eu nem tinha lembrado disso, eu nem tava lembrando disso Quando eu vi aquele personagem do X-Men, aquele noturno Acho que é noturno o nome dele E na hora eu lembrei dessa visão que eu tive Porque eu não cheguei a ver com os meus olhos Mas eu sabia que ele tava ali, eu sabia o jeito que ele tava ali Foi uma coisa assim, muito estranha, sabe? Então eu vi esse mesmo personagem Só que ele era um pouco diferente, por quê? Ele tinha os olhos, ele tinha os olhos todos negros Ele não tinha essa parte branca que a gente tem do olho Ele tinha os olhos todos bem negros mesmo E tinha também, a cauda dele era toda negra O corpo dele era todo negro Ele era preto assim como a noite, sabe? Quando o céu tá sem estrela nenhuma Ele era dessa cor Ele não tinha, o neturno eu acho que ele tem alguns desenhos na pele Que pelo menos no filme que eu assisti ele tava com alguns desenhos na pele Mas era igual, assim, o corpo físico era todo igual Ele e principalmente o rabo Ele tinha um rabo daquele jeito Daquele jeitinho E era enorme E eu vi assim ele olhando pra mim E ele olhava com um olhar de raiva Ele olhava bem assim pra mim E eu fiquei... Nossa, eu fiquei assim Na hora eu gelei E eu olhei assim, eu fiquei... Eu sabia, eu não... Eu não via ele com os meus olhos carnais Eu não via, eu não conseguia apalpar Mas eu também não consegui nem mexer De tanto... De tanto susto que eu tomei Não foi um susto de Ah, que susto Quando alguém te assusta Mas foi um susto de tipo Nossa, tô de cara a cara com o demônio E, gente, não foi bom É... Eu não gosto de ver essas coisas Infelizmente A gente não tem escolha E a gente não pode virar pra Deus Perguntar Deus, por que o Senhor faz assim? Não Mas, infelizmente Até hoje eu nunca vi um anjo Mas, hoje em dia Depois que uma colega minha Ela foi e falou comigo Aline, talvez isso Será que não é Um ministério de Deus na sua vida Pra libertação? E eu acredito muito Porque também já aconteceu Uma experiência comigo Que eu vou contar em outro vídeo Sobre libertação Só que, infelizmente Eu fracassei É... Mas eu vou contar pra vocês Em outro vídeo Mas, gente E tava dentro da minha casa O pior é isso Tava dentro da minha casa E eu acredito que ele entrou Não foi por um motivo qualquer Eu, nesse momento Eu tava no desafio do amor E como eu disse pra vocês Eu tive problemas, sim No desafio do amor Não foi mil maravilhas Não foi um mar de rosa Não Tive problemas Tive briguinhas Tive briguinhas E essas briguinhas Abriram brechas Pra ele entrar na minha casa Quando eu vi ele Assim, na minha casa Gente, foi... Assim, o meu coração Chega... Ficou assim Desmoronado Eu pensei Meu Deus Eu sempre oro tanto Pela minha casa Eu sempre falo Deus, protege a minha casa Com seus anjos O que que tá acontecendo? E aí eu lembrei Que as minhas briguinhas Tavam trazendo, assim O inimigo Pra dentro da minha casa Fora que Eu, tipo Eu já não tava, assim Tão presente nos cultos Não por vontade De me desviar Não por vontade De não buscar a Deus Eu ainda buscava muito a Deus Mas não tava comparecendo Mais na igreja E a gente sempre tem que ter Um apoio espiritual Muito grande A gente não pode sair da igreja Porque quando uma ovelha Sai do rebanho Quando uma ovelha Sai do aprisco O que que acontece? Ela fica sozinha E não pode A gente não pode Estar nunca sozinhos Deus, ele colocou pastores Ele colocou irmãos Pra gente se apoiar Então a gente não pode Ficar longe E nesse momento Da minha vida Eu tava um pouco Afastada da igreja Não tava afastada de Deus Graças a Deus Que até hoje Desde quando eu aceitei Jesus Eu jamais, gente Jamais eu me afastei de Deus Eu sempre tive Muita vontade De ficar perto de Deus Desde quando eu aceitei Jesus Desde quando eu desci as águas Foi assim O momento assim Chave Que eu coloquei Bem assim Perante Deus Falando Deus Eu entrego toda a minha vida Sinceridade Eu não vou sair mais Dos seus caminhos Não quero me afastar Do Senhor E quando eu vejo Que eu tô pensando Em outras coisas Mais do que em Deus Eu sempre volto Eu se tem uma coisa Que é prioridade Na minha vida Mesmo É Deus Jamais eu deixei Deus Assim Desse tempo Que eu aceitei ele De novo E Pelo que ele fez Na minha vida Né, gente Ele fez muitas coisas Na minha vida Então a minha fé Graças a Deus Não foi abalada E por mais Que eu me afastasse Um pouco da igreja Por situações ruins E por eu não querer Ficar errando Dentro da igreja Eu ficava pensando Meu Deus Se eu ficar errando Pensando coisas más Dentro da igreja Eu vou estar pecando Então eu falei Ah, vou me afastar um pouco E depois eu volto E foi isso Foi nesse tempo E aí Deus falou Muito no meu coração Ele foi Falou pra mim Ele chegou a falar Pra mim uma vez Bem assim Como que você pode Falar que eu Eu sou seu pastor Sendo que Você decide Todas as suas disciplinas Se você tá errando Eu te mandei Você afastar da igreja E Deus colocava isso No meu coração E eu fui Falei Oh meu Deus Perdoa Mas graças a Deus Que eu sou Como Davi Não chego nem aos pés Mas eu pego como exemplo A história de Davi Que Davi Mesmo ele errando Mesmo ele fazendo tantas coisas Ele nunca deixou a Deus Ele sempre falava Deus Tô aqui E é isso que eu faço Gente Eu pego meus caquinhos E levo pra lá Pra dentro do templo E falo Meu Deus Tamo aqui Tô toda detonada Fiz tanta coisa errada Olha só o que eu tô fazendo Olha só o que eu tô pensando Olha só como que eu tô agindo Minhas palavras Minha boca Meu coração Deus Tô com a vida Tô com a vida Tô com a vida Tô com a vida Você tem que buscar a santidade, mas a perfeição, só eu que tenho. Você é humano, vai lá, volta, faz a sua obra, que eu coloquei na sua mão. E é isso que Deus fala pra você hoje. E é isso que Deus colocou no meu coração pra falar pra você hoje. Então é isso que eu venho deixar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Na hora que eu postar, e é isso que eu venho deixar pra vocês. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Que toda sorte de bênção esteja com você. E até o próximo vídeo. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração.